Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de projeto de automação. O quinto vídeo da série referente a esse projeto, a gente já explicou nos outros vídeos, a sequência, mas só reforçando, a gente vai utilizar cinco elementos de atuação, no caso dois motores trifásicos, uma bomba monofásica e dois cilindros pneumáticos. A boa parte do início do comando aqui já está pronto e a gente vai agora começar a fazer a ligação para exatamente o transformador, para fazer a mudança de tensão alternada para contínua, para exatamente alimentar os sensores, as válvulas solenoides aqui para o sistema, tá bom? Bom, então nesse caso eu vou fazer aqui a ligação, a gente já está usando uma fase, eu vou deixar ele um pouco afastado, os componentes aqui, o transformador, e exatamente aqui a retificação, né, para de alternada para contínua, aqui no caso, se eu dar um zoom aqui, a gente vai ter exatamente a alimentação aqui da fase e daqui do neutro, né, então vai ficar aí nessa sequência. Então eu vou derivar daqui, acho que vou dar um pouco mais de espaço, não sei se vai precisar de mais algum elemento, vou deixar aqui. Então eu vou deixar eles aqui, a fase e a alimentação, e eles, né, pegar aqui a alimentação com a fase, e no caso, o referente ao neutro, ele vai ficar aqui nessa posição, né, eu coloquei aqui a linha de referência aqui para o neutro, mas eu vou deixar um aqui, para não deixar, não ficar bagunçado, né, o esquema elétrico. Então eu vou trazer ele para cá, e fechar aqui, né, que no caso já vai sair positivo e negativo, né, então eu já vou mudar aqui a cor do cabo, né, vermelho e preto. Beleza, eu vou só fazer um teste aqui, ver se está ligando, né, aqui a questão do transformador, né, vou colocar aqui para simular, pronto, eu ativei aqui a chave geral, e aqui já ativou o transformador, né, então já está aqui indicando que está lá com a mudança, né, de tensão contínua, para alternada. Beleza, aí no caso aqui, desse sistema aqui, o que é que vai acontecer? A gente tem uma série de componentes, né, na verdade, para serem ligados, né, vou até pegar aqui outro, já outro cilindro, pegar um desse aqui mesmo, copiar e colar, né, já vou deixar ele, vou deixar ele aqui abaixo, vou até aproveitar, trocar esse motor também, né, vou deixar ele com a referência já dessa figura, deixei ele aqui marcado, vou colocar aqui para M2, esse é o motor 2, então está lá, motor 1, motor 2, eu vou deixar aqui como cilindro 1, vou colocar aqui C1, esse aqui vai ser o cilindro 2, C2, e depois a gente faz a ligação referente à bomba. Bom, beleza, então o que é que vai acontecer aqui nesse sistema? Quando o motor 1, ele estiver ativado por 10 segundos, ele vai fazer com que o cilindro 1 avance, né, então aqui eu vou fazer a inclusão, exatamente ali de um temporizador, né, fazer aqui a alimentação de um temporizador. O que acontece? Quem é que vai comandar, né, esse temporizador? Vai ser exatamente, é, a bobina de K1, né, ou a princípio a bobina de K1, porque o que é que está acontecendo aqui? A gente tem esse contato aqui, normalmente aberto de K1, e tem esse contato de força, né, de K1, né, que é normal, né, para contatores dessa parte de força, né, e aí no caso, é comum você ter até dois contatos auxiliares, né, você pode ter contatores até com mais, né, mas dois são os mais comuns, né, dois do mesmo tipo, né, dois abertos e dois fechados. Então, no caso, como a gente só utilizou um contato aberto, eu vou utilizar um segundo contato aberto, né, referente aí ao contator K1, né, então eu vou usar o segundo. Eu vou só fazer aqui o seguinte, eu vou passar um pouco o cabo para o lado, porque aí a gente faz o esquema elétrico aqui, abaixo, derivando, né, então eu vou puxar aqui o cabo referente ao negativo, e aqui é onde vai ter essa parte da ligação. Então, eu vou colocar aqui na sequência um segundo contato aberto de K1, né, vou colocar aqui um segundo contato aberto de K1, vou dar um duplo clique e vou alterar aqui para 23, 24, e vou taguear aqui como K1. Lembrando que quem vai ativar o contato auxiliar é a bobina, né, então mesmo tendo essa indicação aqui da tensão de 24 volts, né, mas quem vai comandar esse contato é essa bobina aqui, né, ou seja, ela vai fazer com o contato fecho e que a tensão ali passe, né, você vai ter a corrente, né, contínua ali passando. Bom, então, vou pegar aqui, beleza, e aí se precisar de mais elementos que a gente vai precisar, aí eu já vou puxando daqui dessa terminação. Beleza, então aqui na sequência quem vai ser ativado vai ser o temporizador. Então, vou pegar aqui o temporizador, pegar um temporizador a princípio, um delay, tá aqui a bobina dele, e esse temporizador um delay, eu vou parametrizar ele pra, vou colocar aqui 5 segundos, né, você tem aqui 5 multiplicado por 1, né, vai dar 5 segundos. Agora, é um, já percebi, né, que o tempo aqui no caso de cima, ele é um pouco maior, né, entre aspas, aí do, na contagem realmente do tempo, né, eu vou marcar ele aqui como sendo o KT1, temporizador 1, e aqui no caso, na saída, já vai ficar a alimentação ali pra, pra o negativo, né, eu vou só passar aqui pra testar, ver se ele vai funcionar, né, se ele vai funcionar aqui normalmente. Deixa ele aqui só pra testar. Bom, K1, vamos testar aqui só o, o contato, ver se vai dar certo aqui na, na lógica, vou diminuir aqui mais o zoom, né, então, ativei aqui o disjuntor, é, tá energizado, vou apertar aqui o B1, né, o motor entra em funcionamento, ele tá ali contando o tempo, né, ver se ele vai aqui, zero, acho que dá um zoom aqui. Pronto, né, era que ligou, zerou, né, então, ele, aquela situação, né, que no temporizador 1, delay, quando atingir o tempo pré-determinado, o que é que vai acontecer? Os contatos auxiliares vão alternar a sua condição, né, quem é aberto fecha, quem é fechado abre, e aí, beleza, esse, essa bobina aqui, ela vai ser a bobina que vai exatamente comandar, esse cilindro 1, né, ou seja, ela vai ativar essa solenoide, né, fazendo com que o cilindro avance, né, vou tirar aqui essas linhas, e, aqui a gente vai exatamente, tirar aqui, beleza, então, vou passar aqui, pronto, deixa eu dar um espaço aqui, o que é que vai acontecer? Aqui, eu vou, colocar, o contato auxiliar de KT1, vou vir aqui na parte de contatos, e o contato auxiliar do temporizador onde ele é esse aqui, né, e esse camarada aqui, vou dar um duplo clique, vou deixar ele como KT1 também, e esse camarada é quem vai comandar aqui essa solenoide, né, então, vou dar um duplo clique aqui no cilindro, no referência da solenoide, ela está aqui, ó, eletroválvulas, né, então, no caso, o tagueamento para avanço, tagueamento para retorno, eu vou colocar aqui para o avanço, vou colocar C1+, né, cilindro 1+, aí o que é que eu vou fazer, eu vou copiar esses caracteres que estão aqui, vou dar um CTRL-C, porque eu já percebi que algumas vezes aqui no caso de cima, às vezes dá um bug, né, você organiza tudo e no tagueamento ali do cilindro acaba não indo, né, eu já percebi que copiando o tagueamento do cilindro, passando para o elemento que você quer, tem uma chance de êxito maior, então, ó, está ali o contato auxiliar aberto, e agora eu vou pegar a solenoide, né, a solenoide ali do bloco de válvulas, então, essa solenoide aqui, ela vai ser exatamente aqui, eu vou dar um duplo clique, vou dar um CTRL-V para copiar, deixa eu voltar lá no cilindro e copiar de novo, duplo clique, sem o mais, CTRL-C, e vou lá na solenoide, vou deixar ela tagueada exatamente com essa formação, ser um mais, beleza, e vou fechar aqui, pronto, então, vou fazer só um teste referente ao cilindro, né, ver se ele vai avançar, e aí a gente volta no próximo vídeo aí para dar continuidade, tá bom, a gente está fazendo ele meio pausado para identificar todos os elementos que estão ali no circuito, então, play, juntou geral, energizado, vou ativar aqui B1, o cilindro entrou em funcionamento, temporizador aqui vai contar o tempo determinado, e é para fechar esse contato aqui, ativar essa solenoide, e avançar o cilindro, né, então, aí tudo, tudo ok a princípio, tá bom, então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, né, curta, compartilhe, divulgue, ajude o nosso canal a se fortalecer, participe da nossa aba comunidade, né, acesse nossas playlists, né, temos uma série de playlists aí, passe também informativos, né, referentes a vídeos que vocês querem ver aqui no canal, né, deem suas sugestões, e é isso, até mais, tchau,